O creche vizinho Massa E no estado de banóia ques mas Fique de cadeira Liga de pro mano nada fazendo Nada rapaz Embaixo da madrugada chegava até Tô chegando na casa sou light CD Nada na nos vídeos te entender Amar palpite e xe primeiro a dar E xe em cima nunca nem conches Se os vídeos é na janela Te aguita, hoje creche gatar Creche bc, creche bb, creche rai Que sabe o Esse jornal principal zone Parabéns Fók n'es vizinho Fók tu de chula da merd Fók n'es vizinho Fók tu de chula da merd Fók n'es vizinho Fók tu de chula da merd Fók n'es vizinho Fók n'es vizinho Sabe sou mama Sabe sou mama Sabe sou mama Sou mama Fók n'es vizinho Fók n'es vizinho Fók tu de chula da merd Fók n'es vizinho Fók n'es vizinho Fók tu de chula da merd Fók Training Fók n'es vizinho Fók n'es vizinho Mas quando isto faz esses party, juro que nunca te incomoda Tenta reclamar mesmo, o barulho dura até pela manhã Só para quando não fazer aquele meu is que eu tenho nada para dizer-me Mas basta não diga-me a música 132, creio que o meu celular vem Fuck minhas vizinho Fuck minhas vizinho Fuck tudo e chula da merda Fuck minhas vizinho Fuck tudo e chula da merda Fuck minhas vizinho Fuck minhas vizinho Fuck tudo e chula da merda Fuck minhas vizinho Sabe sou mamá Sabe sou mamá Sabe sou mamá Sabe sou mamá Sou mamá Fuck minhas vizinho Fuck tudo e chula da merda Fuck minhas vizinho Fuck tudo e chula da merda Fogos perigosos assim mano Nem que passa a vida te falando as merda Um vídeo a só pra cuidar que eu te desgaste Tenho que banhar aquele meu pra tabela Quase um te fazer um orar Que é pra saber se eu já quis me ti de cara nem a tela Um porém passar um dia inteiro fora de zona Não tá bom, não tá bem? Eu já estudo na janela Quase que ela que esses job Aliás que ela nega tem mais uma promessa 24 horas eu grilho-te, boca na fusa Eu estou orgulhado se estilema De que resolver boos problemas De boa má bofema Mas vou-te fazer sexo na algema Essa é a cara pôr de modo absurdo Num continho e outro Sou na novela Não te give a foco, só que eu dão pra comer Cara a poça, só que eu dão nada Precoupa-me a gente que boa família Vai apagar a luz, lhe adebocaza Não tô porção a reconquizer Satisfação, sou minha mama Não tô porção a reconquizer Satisfação, nega, sou minha mama Amo, sou dovinha Tô dovinha Badita Agora Agora eu tô aí Só pode badita Filho da puta Puta Fá 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 Tu de chula da merda da merda fuck nish vizy fuck nish vizy fuck nish vizy